Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria e olha aí bloco para dar com pau né agora tá tranquilo aí a produção de bloco certo vamos dar continuidade aqui o que que tá faltando aqui para gente deslancear de primeira vez né falta uma produção de cobre né uma produção de vidro né apesar que essa aqui tá dando até que conta viu mas preciso melhorar com certeza que não é que chegar a exigência ela vem forte né e de uma produção de aço aço é importantíssimo né aonde é que as cavadeiras já estão aqui ó lá embaixo que tá bonito hein vai ser um buraco bonito que vai ficar aqui e aqui também o cobre vai ter esse cobre aqui dura sei lá uns dois mil anos ainda até mais se marcar só depende do que eu fizer né se eu ficar parado olhando as coisas acontecer vai durar menos é porque eu gasta no cobre vai na manutenção né então para manter as coisas funcionando o cobre ele vai queimando de maneira passiva né mesmo que você não utilize ele ele vai ser usado e você precisa produzir cobre ferro essas coisas vai tudo na manutenção né o que não vai na manutenção é madeira e os blocos né os blocos de construção e a madeira não vai então vamos lá vamos já atacar aqui da nossa bpzinha deixa eu puxar aqui acelerar o jogo vamos acelerar como é que tá aqui a situação a água que tá cheio aqui tem água beleza os nossos dutos aqui o duto de fertilizante está cheio temos 4k de fertilizante o duto do hidrogênio tá praticamente cheio também já já começa a sobrar hidrogênio aqui então acho que tá certo vamos acelerar acelera aí porque a vida vai aparecer aqui para gente então vamos sacar aqui da nossa bp do cobre brabo que ele fica aqui em algum lugar fica aqui para baixo foi uma das últimas que eu fiz né e aqui ó este cobre aqui ó certo eu poderia até usar a bp aqui do do ferro mas ela é dobrada né a produção dela dobrada e aí vai dar ruim então como o do cobre é menor e na verdade ela é maior né se eu fizesse tudo da mesma coisa que do cobre aqui ia gastar um espaço gigante né tanto é que na época que eu fiz essa aqui porque ela tem a parte da eletrólise aqui nessa parte da eletrólise aqui é meio chata aqui a saída da escória aqui é a saída entrada do da água cadê a entrada do do ácido é aqui ó que vem da ai caramba tá faltando alguma coisa aqui para que tá faltando as esteiras aqui né tá faltando aqui porque ele produz o próprio ácido nossa senhora olha olha esse duto esse tudo tem que sair fora e aí e eu lembro que tinha alguma configuração aqui mas já já eu vejo porque aqui é a entrada do e é tá cortado aqui ó a entrada é por lá cadê a saída da escória como esteira da escola é essa aqui ó tá saindo por lá de lá tá 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 escória vem por lá de cá beleza e aqui só vem a fumaça para cá né engolar aqui a fumacinha e ela vem por cima aqui de tudo daqui para cá e daqui para cá certo esse aqui tinha alguma prioridade para prioridade de dentro daqui né e aqui beleza então aqui é só plugar daqui para cá mesmo não sei nem porque tinha aquela volta toda e tem a saída do enxofre que é esteira granel que ele produz o meu ácido por aqui mesmo é você tem entendi agora o que aconteceu aqui se eu puxar esse cara deixar ele assim deixa eu tirar esse duto daqui botar o mixer aqui de volta que pode ser o mixer um mas eu vou usar o dois que usa a mesma quantidade de gente né só usa aumenta a quantidade de eletricidade é isso mesmo só o gasto elétrico que é maior só mas a quantidade de pessoas é a mesma bom então vira esse cara para cá inverte ele aqui e põe ele aqui aí dessa forma eu consigo puxar eu vou fazer a parte mais fácil primeiro vocês perceberam né daqui vem para cá certo daqui o ácido vem para cá já vamos deixar a receita feita aqui e aí precisa de uma entrada de água e vem daqui né qualquer um desses esses aqui servem assim ó e aqui não sai nada entra enxofre e água e sai o próprio ácido para fazer aqui essa parte beleza agora uma parte aqui complicada né é eu tenho que trocar esse cinco aqui por um dos grandes né a gente sabe que não cabe aqui dentro né então vou arrancar essa parte aqui inteira vou arrancar pegar todas as esteiras aqui já e vamos refazer essa parte aqui deixa aqui de ladinho e isso aqui sai isso aqui sai então já vou medir ele aqui ó e cadê o bichão aqui ó triturador grande ele vai triturar cobre minério de cobre é não tem como colocar ele aqui mano ele vai me zoar completamente aqui porque só se eu puxar mais para trás daqui porque um desse aqui dá conta só que tem que entrar areia tem que entrar o triturado e tem que entrar sucata que nem tá aqui é um inferno isso aqui ele cabe aqui ele cabe aqui mas olha o espaço que fica no meio vamos fazer o seguinte então vamos passar as esteiras aqui que isso aqui devem passar né então eu preciso de esteiras aqui que eu vou copiar o macete das esteiras daqui que a distância já é boa aqui né não essa aqui a distância foi uma mais cadê a minha esteira que é que é bugada essa aqui ó esse aqui é o macete que eu quero de esteira assim tá roubando né Marcelo tá roubando cadê é aqui ó a ideia mais ou menos essa aqui só que eu tenho que uma das esteiras a não tem problema é a de baixo só trocar Ufa essa aqui que eu preciso só na verdade essas outras duas aqui eu consigo fazer essa aqui sai da altura dois né e a outra aqui sai da altura um que essa aqui é isso aqui que eu preciso então copia aqui cola pimba 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 e pimba certo com isso aqui eu já economizo um baita espaço já por causa dessa dessa roubadinha aqui é e aí eu vou trazer isso aqui por onde eu acho que o jogo não vai deixar eu fazer a curva quer ver esteira aqui ó ele vai deixar fazer isso aqui mas eu acho que ele não vai a e lá vai beleza então tá tranquilo sai plugando tudo aqui um de altura aqui é tudo a granel né sai plugando tudo aqui mesmo esquema nada mudou e agora altura 3 aí pluga aqui pluga aqui aqui e aqui certo então então esta aqui é a área que nós temos para trabalhar agora vou puxar esses cara mas eu vou trocar tudo isso aqui na verdade né eu só vou deixar a água ali porque a minha ideia aqui é a seguinte eu deveria ter puxado a esteira ao contrário e ou não quer ver vamos fazer assim ó e deixa eu ver aqui triturador grande a entrada saída é por aqui vou deixar ele coladinho aqui assim certo aí é aqui eu coloco o minério o minério talvez dê até para encaixar não vou encaixar direto não porque senão eu perco espaço encaixando direto e aqui a entrada do minério de cobre certo e aí aqui do lado eu coloco a sucata de cobre eu acho que é muito é muito overkill esse esse cara aqui viu para a sucata mas depois aí começa a sair bastante sucata mas eu acho que é muito overkill e aí isso aqui mano olha o tamanho do espaço que eu perco aqui dentro caberia mais um desse aqui dentro não mas eu não vou perder não eu vou perder esse espaço não vou fazer diferente mas aqui pode deixar até assim viu e eu divido aqui ó se eu espetar aqui é só inverter essa esteira e para cá e essa esteira para cá pronto só isso aí aqui e eu tiro esse pedaço aqui e pronto tá dividido certo aí precisa de areia e dá até para puxar um pouquinho mais para frente aqui assim e esse cara aqui também dá para puxar um pouquinho mais para frente assim ó e aqui espeta de novo vou tirar esse duto daqui e já trocar apesar que eu vou ter que dar upgrade tudo depois né aqui ó espeta aqui pronto e aí aqui tem uma entrada de areia a sucata eu posso colocar ela aqui cabe aqui não cabe não cabe espera aí que vai caber sim não só vai caber como vai ficar certinho vou puxar esse cara aqui um para trás tira isso aqui e espeta aqui e aí a sucata fica aqui assim e eu vou trocar isso aqui ó tira isso aqui coloco um balanceador distribuidor a granel né no caso ele vem para cá e aí a esteira vem para cá esteira vem para cá esteira vem para cá e aí esse cara aqui ele tem prioridade de dentro da sucata que eu já vou configurar agora faltou alguma coisa ah o carvão eu inverto o carvão vou inverter o carvão e vou colocar ele aqui ó do lado corta aqui espera aí que tem que pôr esteira aqui né e aí eu puxo esse cara um para trás consigo puxar essa esteira não vai dar para puxar essa esteira para cá vocês sabem né alguém tinha dúvida que essa esteira jamais chegaria aqui acho que é mais fácil eu puxar esse elevatório para cá apesar que tanto faz se eu puxar um para lá um para cá não vai fazer diferente vou puxar esse aqui um para trás aí assim aí daqui pluga aqui certo? e aí esse aqui só para ficar um do ladinho do outro faz assim aí ué o que eu fiz aqui? já estava um do ladinho do outro e o maluco e o carvão para finalizar vem aqui dessa forma e esse carvão chega aqui? claro que chega pô aqui e aí eu inverto todas essas esteiras aqui ó para lá para lá para lá para lá para lá e essa última sai e essa aqui de baixo aqui vai entrar areia daqui para cá não tem problema dessa volta não pronto está refeito as saídas aqui já está tudo certo não preciso mexer em nada eu sei que os redes estão ok vamos só conferir os armazenamentos água ligado beleza areia ligado beleza minério de cobre ligado beleza não aqui é sucata sucata de cobre mantenha cheio aqui a receita é minério triturado aqui está certo carvão aqui está certo e aqui está certo acho que deu um bonzão hein queria falar não mas foi bem rápido foi muito mais rápido que eu esperava quanto é que está isso aqui para construir dois pá tenho putz eu só tenho 600 ah não tenho três cá dá para construir tudo já dá para fazer isso aqui só vou achar um lugar para colocar isso aqui sai fora isso aqui sai fora e essa BP aqui eu vou jogar ela depois na pasta tá eu não vou copiar ela agora porque eu tenho que ainda ver quanto gasta de população tal para colocar na BP né quem não sabe né aqui na na pasta aqui do update 1 aqui eu tenho todas as BP que eu estou usando na série separadinhas por quantidade de população que gasta tá eu já deixo lá marcado já para não confundir na hora de colar ah ficou praticamente do mesmo tamanho tá deixa eu só ver se está sucata aqui beleza sucata primeiro copia cola aqui em todos ok 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 tudo certo e aí onde é que eu vou enfiar esse cara aqui agora hein eu não vou recortar não tá quando você fizer alguma coisa dessa aqui não recorte tá não recorte copie tá deixa ali até tá tudo certo tudo funcionando e a minha ideia era colocar ela por aqui ó e eu consigo até pegar uma água já direto daqui do sistema fica a saída disponível ali para tirar bloco eu consigo extrair o cobre daqui mesmo e me parece um ótimo local viu para trabalhar aqui os caminhões conseguem entrar aqui ó deixa eu ver fazer um teste aqui caminhão grande que ele é o padrão né olha lá olha lá consegue entrar aqui só que se eu fizer alguma esteira aqui ele já não entra né qualquer esteira que eu passar aqui já zoa então vou puxar um pouco mais para frente que tem espaço agora sim eu recorto né porque o outro lá já tá guardadinho vou deixar um espaço aqui mais ou menos assim aqui ó acho que é isso vamos soltar solta o preso Marcelo solta o preso opa é solta o preso deixa construindo aí enquanto esse cara aqui vai sendo construído já vamos começar a movimentar aqui para cá para baixo já esses tratores aqui né então isso aqui não vai ter mais isso aqui não tem mais é que mais só isso né aqui deixa aí usando está aqui em cima né tem bastante cobre ainda aqui ó tá tudo automático aqui então não preciso me preocupar paga aqui para tirar essas coisas e aí vamos mudar essa área aqui agora de escavação deixa eu ver onde é que esse cobre começa qual que foi a profundidade que a terra teve aqui peraí teve do zero aqui 1, 2, 3, 4, 5 exatamente 5 de altura tem a terra aqui certo porque que essa informação é relevante Marcelo porque eu tenho que fazer um uma escavação aqui um escavamento maluco e é interessante que eu comece por exemplo daqui ó e faço um zigue-zague de descida que aí eu consigo pegar toda essa área do cobre aqui mais bruta e aí eu venho puxando de baixo para cima tranquilão então se eu começar essa área de escavação mais ou menos aqui deixa eu fazer aqui já remove isso aqui que não me atrapalha aí vai ser uma área de escavação e aí a partir daqui ó então é 1, 2, 3, 4, 4, 5 então aqui já vai ser rocha já vai ser rocha já aí aqui tem que descer com 2 de altura pelo menos né se não deixa eu puxar por trás aqui por aqui não tem jeito tá para fazer a descida você acaba gastando mais espaço mesmo mas depois vai que vai e aí aqui eu faço reto 5 para lá para essa terra aqui não me atrapalhar para o lado de cá porque ela vai desbancar para cá também né mas tudo bem aí aqui ó 1, 2, 3 peraí que eu fiz errado né aqui já está valendo 1, 2, 3, 4, 5 é isso mesmo 1, 2, 3, 4, 5 até aqui assim certo e se não der tempo de usar todo o cobre que está lá em cima tá eu vou e pego o cobre aqui por cima aqui não tem problema tá isso aqui é para os tratores já virem começar a arregaçar aqui e aí aqui linha reta 5 para lá e aí já começa a entrar no cobre já aqui ó descendo 1, 2, 3, 4, 5 até aqui né vai sempre de 5 em 5 né linha reta 5 para cá ó se eu observar por lá a altura do ferro aqui foi mais ou menos lá no menos menos 112 mais ou menos ainda tem um pouquinho de ferro mais para baixo ainda do que isso então vou até isso aí mais ou menos 110, 112 então aqui eu desço ainda mais um pouco 96, 97 aqui é o 100 ó aqui já é o 100 linha reta deixa eu tirar essa área aqui que senão vai me atrapalhar muito tira toda essa área aqui aí 5 e aí desce mais 5 1, 2, 3, 4, 5 até aqui linha reta aqui é o 100 e menos 105 né e aqui eu chego no fundo do poço menos 110 e aí daqui do menos 110 eu tô livre para fazer o que eu quiser daqui eu posso abrir para lá em linha reta é onde der tá bom aqui certo eu passo um buraco lá embaixo e coloco um armazenamento lá embaixo né para tirar as coisas lá de dentro e aí aqui eu tenho que fazer agora algumas proteções bloco não falta mais ferro também eu tenho bastante então nós vamos usar aqui alguns muros de contenção e aí que tá aqui em cima aqui eu posso até fechar essa primeira área aqui ó só que esse muro aqui vai cair né ah não esse aqui não cai não como não cai Marcelo lógico que cai porque você vai tá 10 para baixo ali essa terra aqui vai me atrapalhar lá embaixo mas depois a gente faz um esquema é esse aqui que me atrapalha então aqui é 1 2 3 4 5 6 7 e fecha aqui ó pimba pimba você também pode usar esses caras aqui ó dá para usar esse aqui também ó em cruz porque ele sempre vai bater nos cantos certo que ele sempre vai de meio e meio ó então não tem como errar tá o preço vai ser o mesmo no final assim ó porque aí você pode por aqui ó tá vendo e aí não fica o canto solto porque o valor dele estrutural é o mesmo esse aqui não adianta eu querer puxar muito para lá não tá esse aqui é só até aqui mesmo ó na verdade eu tenho que puxar ele para cá e para cá ó né porque essa terra aqui vai começar a desbarrancar para cada 5 de descida aqui eu tenho que puxar 5 para trás aqui na verdade é 3 né eu acho a terra aqui ó vai desbarrancar acho que é aqui ó a gente vai saber na hora aqui ó por enquanto como é que tá o cobre ó já acabou o primeiro de cobre aqui já acabou constrói isso aqui ó o cobre já tá saindo já pô bom e aí que que eu posso fazer agora eu já tenho tudo que eu preciso aqui né eu posso simplesmente deletar tudo isso aqui ó e aí vai para aquele armazenamento de cobre lá embaixo aqui ó passo o reio aqui em tudo assim assim e aí aqui eu saio pagando para levar esse cobre aqui lá para baixo ele já vai lá para o meu armazenamento já encheu será encheu nada pô 1200 aqui ó só apagar isso aqui que ele vai lá para baixo eu só perdi o hidrogênio mesmo né só isso só só foi para me zoar e esse ácido aqui se já tiver cheio aqui esses dois já estão cheio então eu deletando aqui esse ácido já vai parar lá embaixo naqueles dois reservatórios lá então paga aqui e paga aqui eu acho que não foi lá para baixo tá eu acho que ele foi lá para cima eu tenho outro armazenamento ah veio para cá mano perfeito não podia ser melhor as entregas aqui eu deixo desligado por enquanto tá tudo acontecendo aqui ó minha frota ficou muito ocupada porque os caminhões estão vindo desmontar isso aqui né mas é só eu pagar aqui ó só pagar aqui e desmontar o resto só ir pagando aqui que as coisas vão vão encaixando nos armazéns e pronto paguei tô livre dessa parte aqui de cima certo e a produção de cobre já veio aqui para baixo ó só que isso aqui é desligado e ligado a exportação aqui ó desliga a importação pronto é isso aqui tá tudo desligado aqui tudo desligado aqui tudo desligado aqui e aqui tudo desligado também o que que aconteceu aqui tá espalhando tal opa deu problema aqui na saída ah tá disfarça esse aqui vem para cá daqui para cá e aqui entrega rápida e eu preciso da upgrade isso aqui tudo então já passa o reio assim já passa a vontade não aprimorar apaga foi muito rápido cobre né resolver o cobre aqui foi muito tranquilo dá para fazer mais um upgrade se der já faz dá sim ó tinha um monte de duto ali pronto agora o cobre vai ficar verde aqui ó quer dizer nem tanto né porque só tem isso aqui de cobre para processar e aí vamos começar essa extração aí eu vou ter que tomar muito cuidado isso aqui tá isso aqui tem tudo para dar errado várias vezes deixa eu só fechar aqui para eles pararem de passar aqui pelo cantinho pronto aqui é construção pô respeita aí área de escavação torre de controle vamos colocar ela aqui porque senão ela vai cair né deixa ela para cá paga para construir certo e aqui eu vou fazer o seguinte essa torre aqui eu vou deixar ela dedicada para essas duas escavadeiras e elas duas vão trabalhar aqui elas não conseguem chegar lá consegue certo e para elas eu vou dar 5 caminhões vinhos aqui só que eu vou fazer o seguinte eu vou dar para elas aqui dois armazém de terra armazém de terra um de rocha e um sobressalente aqui para alguma coisa que eu decidi depois paga eles rota de exportação daqui para cá para cá e para cá então esse aqui vai aceitar terra este aqui vai aceitar rocha rocha e esse aqui vai aceitar para não sei deixa aí vamos ver qual que vai encher primeiro foi provavelmente o de terra vai encher né o de terra vai encher muito provavelmente mega escavadeira acabou a área aqui de de acesso acabou minha areia na verdade né deixa eu aumentar aqui essa área aqui a areia está sendo consumida numa velocidade na verdade está dentro da área ainda só marquei errado aqui ó é assim ó e aí depois se vocês quiserem já pode vir para cá mas cuidado com essa areia aqui viu perigoso isso aqui que eu estou fazendo vai tirando a areia daí calcário como é que está está acabando bom vamos trocar esse duto não peraí deixa eu só fazer um negócio ali antes que eu esqueça tem quantas escavadeiras aqui na areia tem 5 me dá uma duas tem quantas aqui tem 5 também me dá uma 3 tá bom e aí eu vou fazer agora outra torre aqui acho que eu vou pôr o cobre aqui dá mais uma para cada aqui ó eles estão marcados assim porque eles estão com rota atribuída dobrada tá então é só desmarcar aqui ó que aí some esse esse negocinho e aqui eu vou dar o cobre minério de cobre opa errado minério de cobre aí vamos copiar mais uma mais uma torre pode deixar ela do lado dessa aqui mas não tem problema não e aí ela entrega os materiais também peraí que eu estou fazendo caquinha aqui é aqui ó entrega os materiais aqui também constrói me dá essas três escavadeira e me dá aí uns caminhãozinho dá esse caminhãozinho tá bom que eu vou arrancar e tá livre conseguimos descer a extração do cobre né até que enfim ficar de olho aqui nessa extração da terra mas eu acho que não vai ter problema aqui não vai essa extração vai ser muito rápida viu a rampa aqui vai cair mas eu não preciso mais dela também deixa eu desconstruir para não perder as peças a torre não tem área de designação beleza editar área e esse aqui começa a limpar o cobre aqui ó e por aqui e passo o reio do cobre aqui em linha reta para não ficar sem minério de cobre que já acabou então vou ter que ficar de olho aqui nessa descida por motivos óbvios né a lateralzinha que ela vai desbarrancar então cada descida eu tenho que fazer aquele esqueminha de travar essa parte aqui ó só não posso copiar aqui direto que eu não vou conseguir colar os muros né mas eu posso fazer isso aqui tranquilo ó aí eu posso colocar ele aqui que aí fica com 5 ali eles conseguem passar com 5 e aí aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito será que assim funciona também porque ficou 5 de espaço aqui ó isso que eu preciso e aqui pra lá acho que não desbarranca não né cadê meus tratorzão aqui ó tô quase vou pagar aqui peraí fica até mais legal ó com esses pinos aqui ó a descida fica até mais legal quero ver se funciona agora eu não testei desse jeito só testei com grande mesmo mais um aqui e mais um aqui vira uma escadinha mesmo né aí boa rapidão quando deixa desse jeito aqui ó e aí se eu quiser ainda por cima eu posso pegar e colocar aqui para manter vazio esse último cara aqui se eu colocar para manter vazio o que que vai acontecer eles vão começar a despejar isso aqui tá então manter vazio também tem essa função mas por enquanto eu vou segurar essa terra aqui sabe que eu podia fazer também essa torre aqui eu podia já falar para ela também entregar o cobre aqui ó o minério de cobre aqui também porque aí em vez de eles levarem para esse buffer aqui eles levam para lá primeiro já estão levando aí ó já estão levando para cá direto como esse aqui tem a prioridade mais alta do que aquele esse aqui nem tem prioridade na verdade né nem é bom colocar nesses que você atribui direto da torre uma prioridade porque aí se você colocar eles vão trazer para cá somente né se você atribui um outro que nem eu atribui aqui aí como eu coloquei a prioridade aqui de manter cheio aí eles estão indo lá para manter cheio poderia aproveitar que eu fiz isso e fazer nos outros também né aqui ó posso atribuir aqui também ó para se caso achar algum dos materiais que tem lá rocha e terra por exemplo eles trazem para cá não é uma ideia não viu uma aumentada nesse buffer aqui me pareceu interessante isso aqui episódio movimentado hein as coisas estão acontecendo aqui já estão descendo já a segunda fiada aqui aí enquanto esses aqui fazem esse trabalho de descida esses aqui vão repondo meu minério de cobre né e aí quando tiver cheio os buffers de cobre tudo aqui aí eu coloco essas escavadeiras para ajudar aqui mas apesar que só dá para trabalhar acho que 3 nesse espaço aqui acho que só trabalha 3 então não tem muito que ficar inventando não certo então tá definida aí a extração de cobre agora tá cheio de comida aqui já eu acho que deu ruim meu fertilizante hein já vi que deu ruim na verdade eu vou fazer o seguinte porque senão vai dar ruim em cima da plantação lá de cima o pãozinho ele dá conta né se eu manter aqui dessa maneira o pãozinho ele dá conta mas acho que eu vou diminuir aqui para é ele mantém essa fertilidade daqui e em 79,5 né que seria aqui mais ou menos ó e aí ele me dá 6,3 cada um então vou aumentar aqui mais 10% para me dar 7 cada um e vamos ver como é que vai ser o resultado porque eu tô com uma intenção aqui realmente de fazer já um depósito aqui de carga e na verdade eu queria pôr o depósito de carga aqui ó mas eu acho que ele não cabe até mesmo o pequeno poderia colocar ele não deixa por um pouquinho ó sabe por quê? porque eu quero fazer a entrega da água tá sobrando água ácida hum é água né ó o duto de água cheio aqui tá enchendo todos meus buffers de água tá tudo cheio 5 caminhões não podem chegar ao destino ah desbarrancou aqui ó é terra aqui Marcelo eu vou ter que esqueci de colocar aqui ó e agora ninguém passa aqui tá eu vou ter que encher isso aqui com alguma coisa será que eu consigo nivelar? ó vou ter que fazer uma gambiarra aqui ó fazer uma gambiarra aqui tipo assim ó um aqui um aqui e um aqui putz mano esqueci que ele ia passar 2 pra cá por que que eu tô fazendo isso? porque eu preciso jogar coisa aqui no chão pra eles conseguirem passar vamos ver se eles vão despejar aqui alguma coisa eles tão com o que aqui? terra, peraí deixa eu desligar a importação da terra aqui e vamos ver se eles mudam aqui a rota agora ele tá tentando jogar rocha aqui ó, despeja aqui pô e agora ele tá tentando jogar o que aqui? aí boa despejou aqui aí nice ó a gambiarra deu certo agora deixa eu ligar de volta né as entradas aqui caramba mano tá vendo? é um vacilozinho só que ele vai quebrar aqui ó peraí calma, calma a escavadeira calma tá vendo? esse cantinho aqui ó as escavadeiras não vão conseguir sair daqui de dentro por causa desse cantinho então o que que eu tenho que fazer aqui? eu tenho que tirar isso aqui pra elas pararem de escavar aqui é... tenho que tirar isso aqui ah mano tava indo tão bem tira isso aqui apaga aqui aí beleza não tem problema tá aí agora eu tenho que encher isso aqui ó assim certo? pra ficar com 5 aqui de distância já tão trazendo já e aí pra encher isso aqui mais rápido o certo seria jogar aqui só rocha né desliga aqui desliga aqui e eles vão começar a despejar aqui agora uuuh rapaz não era pra despejar isso aqui não mas tudo bem despeja aí mano despeja o que tiver vai ó tá vendo aqui enquanto aqui não ficar retinho eu não sei se isso aqui tá valendo ó eu acho que isso aqui esse cantinho aqui não tá valendo ó ó tá vendo ó ele não vai jogar aqui ó ah jogou beleza agora ficou retinho e aqui ficou reto também de novo agora né perfeito copia 1 2 3 4 tira aqui botar até mais pra lá um pouco bom eu espero que essa terra que entrou aqui no mizou né porque esse mizou vai dar mó trabalho de novo mas tudo bem vamos lá vamos escavar menos 90 pera aí pera aí pô aqui ó na verdade esse aqui nem precisa eu posso fazer assim ó porque acho que eles passam aqui ó esse cantinho aqui eu acho que não precisa escavar tá todos esses cantinhos aqui eu tenho quase certeza que não precisa só que aí é sempre o canto que encosta né que é esse canto aqui ó vamos ver como é que vai reagir isso aqui e libera aqui de novo né Marcelo se não fica difícil olha aí o tanto de terra que já tem cheguei na rocha deixa eu dar um destino lá porque o meu fertilizante parou aqui mano eu vou ter que despejar água não vai ter jeito vou ter que fazer uma verificação aqui e despejar o excedente da água ó ela já tem prioridade para cá eu teria que criar outra prioridade para jogar essa água fora copia esse cara aqui ó põe ele aqui tira esse cano daqui para onde eu levaria para despejar aqui ó vou despejar aqui ó é dá para despejar aqui ó coloco uma ponte aqui é vamos mano é não fica pensando muito não fica pensando muito não eu desconstruí errado é aqui ó aí espeta daqui para cá vamos filho aí tira o negócio daí mano espeta daqui para cá certo a prioridade é para fora aqui isso aqui não existe e isso aqui vem para cá daqui em linha reta até aqui dá para pôr uma ponte aqui né acho que não dá para pôr nem o descarte aqui se marcar eu ainda não tenho o que fazer com tanta água depois eu vou ter mas no momento cadê o descarte aqui certinho e mesmo assim ainda é pouco né deveria ser duas bombas e aí dá 120 certo cabe uma ponte aqui né ufa paga Marcelo paga que o negócio está feio sem fertilizante aí receita certa olha aí mano o líquido sagrado indo embora agora volta a produzir fertilizante estava cheio aqui já certo só vai despejar aqui quando não tiver mais onde jogar a água para cá tá essa é a única condição voltando para o cobre hum que estranho porque que o cobre ai fiz de terra nossa fiz todos de terra aí e esse último aqui é manter vazio né que já deve estar cheio lá aí beleza ó já está tirando o cobre já como é que está a extração desse carvão aí tá cheio aqui beleza você está indo para onde ah não lá em cima não precisa mais de tudo isso não vou setar esse cara aqui para encher este carvão aqui também esse aqui né é esse aqui certo cobre agora sim extraindo e produzindo igual gente caramba já estou com 8k de cobre já aí ó é disso que o povo gosta agora sim pô agora a gente está encaminhando para um negócio mais legalzinho né agora está ficando interessante bom galera é isso finalizar o episódio por aqui próximo episódio vidro né e provavelmente aço também não sei vamos ver esse aqui eu tive que fazer alguns ajustes aí né tem uma galera que gosta aí de de ver eu acertando esses detalhes da base né e também é interessante é um negócio legal de ver esse gerenciamento assim né que você se surpreende com a coisa que você não estava esperando principalmente aqui nessa parte da escavação aqui né deu ruins aço ó me parece que elas vão passar tá se elas passarem e é ótimo não tirar esse último aqui ó deixa eu ver se ela passa não não passa não passa tem que realmente tirar essa pingolinha aqui ó né como eu já estou entrando na próxima aqui quer dizer que eu tenho que tirar tudo isso aqui certo copiar isso aqui inverter E socar ele no chão aqui Aqui E apagar Tem que dar essa micrada, não tem jeito Caramba, a pá da escavadeira Pra quem não sabe, ela escava 3 de profundidade Da altura que ela está, ela consegue escavar 3 pra baixo É muito forte Muito forte Meu medo aqui só é um só É que essa terra aqui é muito estável E talvez ela comece a cair em cima dos muros Aqui que eu estou fazendo Mas tá bom É isso aí galera, finalizar o episódio por aqui Temos cobre, garante daçaço O fertilizante voltou também Perfeito, a gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau